A estrela The Empire, Jussie Smollett, teve que ir de urgência para o hospital no dia 28 de janeiro, depois de ser atacada em Chicago. De acordo com o E-News, Smollett foi confrontado por dois homens que o insultaram com palavras de ódio racistas e homofóbicas. Os homens agrediram Smollett e atiraram com uma substância química. O Canal 24 reporta que durante o ataque um dos homens também enrolou uma corda à volta do pescoço do cantor. Smollett foi para o hospital sozinho depois dos atacantes terem deixado o local. O ator e cantor está em bom estado de saúde e já saiu do hospital. Um comunicado da polícia de Chicago, partilhado no Twitter, confirma que o incidente está a ser tratado como um possível crime de ódio.